Música Desejo a todos um boníssimo 2012, que entre com muita luz, com muita gargalhada, muito brilho, muita alegria, muita justiça, muita serenidade. O planeta está passando por momentos de grande desafio. Acho que todos precisamos nos centrar um pouco, pensar melhor, pensar, considerar bastante os nossos valores, principalmente o que a gente passa lá adiante, para as pessoas, para os filhos, o que a gente quer para a gente mesmo. Pensar o bem, plantar o bem, para poder colher o bem, acho que é disso que a gente está mais precisando nesse novo ano que vai entrar. Então, bom ano para todos, boas festas e amor, colo, carinho, família para todos nós. Desfilar por essa vida Batuque o coração para me ver chegar Que eu amo